Olha, não vem com as tuas putarias, com as tuas graças Que eu não tô com brincadeira hoje não, tá? Se segura Ó o meu ombro, ó Sobe e desce Tô nem aí Nem pra tu e nem pra tua graça Pega ela e vão vocês duas juntas pra puta que pariu Ai, é assim, é? É sim, é assim sim Pois tá bom então Tu vai ver como é que vai ser a partir de agora Deixa tu vir me pedir alguma coisa emprestada, viu? Sua nojenta Não faço nem questão de usar aqueles trapo, véi Tudo cê é bem Agora deixa esses negros que ficam pedindo meus treinos emprestados Pra ver o que é que vai levar Eu não sou nem idiota, nunca pedi nada a ninguém Mulher deixa de tu ser cínica Que tu pede mais do que pede cego Toda hora pedindo alguma coisa emprestada Vai te lascar Ó o meu peço pra não fazer desfeito, entendeu? Porque é tão feio É tão ruinzinho Eu penso, não, vou usar, né? Pra bicho não se sentir tão mal ter comprado É só por caridade, amor Na hora de usar tu não reclama, né? Reclamo sim, amor Bastante Só não na sua frente Pois você trata de pegar tudo que tá lá na sua casa Que é meu e deixar lá na minha casa E quando foi na hora de pegar você foi feliz Chega foi pulando, que nem um cururu Além de usar até o pano descosturar Até o tecido ficar ralado Ainda vem reclamar Vai te lascar, piranha Pois pegue tudo que é meu que tá lá na sua casa E traga pra mim Porque você é uma cínica Você faz as mesmas coisas e ainda sai falando Pegava até calcinha minha, mulher tu Pois eu vou pegar aquelas suas calcinhas Ver a nojenta E vou jogar tudo lá na frente da minha calçada Pra todo mundo ver as suas calcinhas Ver a furada, nojenta Tá furada Porque o seu príncipe parece que tem dente Tá martigando o fundo das calcinhas dos outros É, vai brincando Eu contar pra todo mundo O que que aconteceu contigo e com o Márcio Aí tu vai ver o dente do meu priquito Eu saio falando de você e do pastor Mulher, não faça isso Pelo amor de Deus Tá arreprendido Vai, brinca Amiga, cara Em hipótese nenhum A gente pode se separar, minha irmã Não podemos Não vamos dar voz ao inimigo Não vamos Tanto de coisa que eu sei de ti Tu não sabe de mim Cagou por dor Ai, mulher Muita coisa pra pegar também, né Tem uma roupa de roupa minha lá Minha escova de dente É muita coisa, né Mulher, mulher Então é muito bom que vocês sempre procurem ler Se aprofundar no conhecimento Não é isso Com certeza Meu Deus O bigode dela tá maior do que o bigode do meu pai Não que seja um problema, pelo amor de Deus Se ela descolorir esse bigode Pra falar em bigode Será se eu deixar a comida do gato Eu poderia deixar sem Por ontem ele ter pegado o meu único pedaço de carne que tava no prato Que lanta Com peito de pipoquinha Coitada, tá cancelada, bichinho Eu iria no show dela Mas pra convidar ela pra fazer catecismo Eu amo catecismo Na verdade, eu gosto da tia que dá aula de catecismo Ela é ótima pra fofocar Inclusive, ela tá grávida Então ela Meu Deus, minha bunda tá doendo Ai, essa sala fede demais Será se o lanche vai demorar? Meu pai, o que é que essa bigode do nada tá falando? Muitos só pensam em sexo Pelo amor de Deus Eu nadei dois minutos na onda do TDAH E essa mulher saiu de livro pra sexo Gente, vocês escutaram isso? Mas tudo bem, né Quem sou eu na fila da feijoada Pra falar quem é que fala sobre o quê? Menina, que saudade de comer feijoada Mas eu gosto mais de pamonha Ó, pamonha é boa Calma, deixa eu voltar um pouco aqui Da minha atenção pra moral de vida Que essa mulher tá se matando pra dar E ninguém tá prestando atenção Coitada, não precisa falar nada Só vai sair o que não presta A juventude de vocês É a pior fase que existe É quando você começa a conhecer os problemas E fica triste por não conseguir resolver eles Numa vida que nem problema eu era pra ter, gente Eu tenho 110 de glúteo Na verdade é só 10 Mas em uma conta matemática Onde você pode cortar um 10 Que não vai mudar nada Então você pode acrescentar um 10 também Ah, papo Quando vocês estiverem trabalhando Totalmente estruturados Vocês vão ver que nada mudou Que a sua maior desilusão Foi quando tiraram a TV Globinho da Globo E que seu sorriso mais puro e verdadeiro Vai estar acompanhado de um litro de caninho da céu É um vinho, tá? E eu não vou nem contar com o Enem, né? Porque eu acho que vocês estão estudando Passei idiota Porque a porra desse Enem Você estuda, estuda, estuda E não cai nada do que você estudou Eu queria ter a honra De conhecer o desgraçado Que mandou fazer a porra dessa prova desse Enem Pra dar três tapas na cara dele Puxar a cueca dele até lá na nuca Vagabundo Ai, a redação tem que ser exclamativa Argumentativa Vem cá, deixa eu te argumentar uma coisa Por que tu não se mata, hein? Oi? Ei? Oi? Conclua com as suas palavras Com seus colegas Concluir? Isso Concluindo, tá, galera? Eu achei sinceramente Que você tava prestando atenção Se essa daí Se juntar com a professora de história Acaba com o meu nome Oi, puta Chegamos Gente, é demorado demais Vocês falaram que tava vindo há três horas atrás A Larissa, mulher Parece uma anta Lenta, lenta Aham, vocês fizeram Foi desviar o caminho, sua safada Bora, bicha Vai pegar a cadeira pra você sentar Pega lá pra mim Bicha, eu tenho vergonha É o quê? Vergonha de descer e correr E não tem Agora de pegar a cadeira Bem que na... Ah, puta que te pariu Vai lá, bicha Não, eu tenho vergonha Da tua mãe, mulher A mãe não morde não, amor Diferente desses seus Boy aí, cê tá toda roxa O que que tá acontecendo? Cê tá apanhando, amiga? Sim Mulher, não vou pegar, não Nem eu Porra, então eu senti no chão Pois eu sento Oi, meninas Oi, tia Tá boa, tia? Tô Ô, Júlia, mulher Tu ofereceu pelo menos água Mulher pras meninas Água? Essas quengas saem da puta Que pariu pra vir pra cá Pra beber água Ou não Mulher, nem água Tu vai dar pra nós Mulher, para de graça Que você tá bem acostumada com isso Que os rolês que tu vai É só água e pau E muitas vezes nem água tem Tem bolo, Júlia Puta que pariu Nem água de torneiro Tu tá dando pras meninas Amor, eu dou a fofoca Entretenimento e acendo o wi-fi Cê quer mais o quê? Bolo Pô, estraga de casa Ô, bicho A senhora não era mão de vaca assim, não Pô, minha filha Por que que cê tá sentada no chão? A Júlia, tia Não quis pegar a cadeira pra mim Acredita Júlia? O quê? Eu falei pra essa bestada Eu falei Mulher, vai pegar a cadeira lá dentro Ela falou Não, tô com vergonha da tua mãe Eu falei Pô, sente no chão Ela foi lá e sentou Mas pelo que eu já escutei de você Era só ter apagado a luz da área Que você Bó, bó Fala, mulher Muito certo Ela vai deixar a menina com vergonha Pelo amor de Deus Ai, desculpa, gente Saiu sem querer Desculpa, gente Cês sabe que a mãe é assim Cês quer bolo, bando de porra? Não, ainda bem Fica andando essa porra Véi com má vontade Vai que eu morro engasgado Com essa merda aqui na minha goela Eu acho é pouco Porque ela chupou o pau do cara lá E depois foi beijar a boca dele Dá licença, me dá essa porra Benquinha É doida, tu tá ficando É doida, Isabelle Doida é o cacete, meu filho Isso aqui é meu Teu amiga roubada Isso aí eu peguei da Sandra E a Sandra roubou de mim Então você fale com ela, filha Porque ela roubou uma caneta minha Eu também não vou ficar sem escrever, não Bora, pô, me dá essa porra Vou pegar tu e ela Colocar de cu pra rib Enfiar a canetada Pra vocês aprenderem a roubar os três dos outros Eu acho engraçado Que tu é a maior mão leve Aqui da sala Rouba até tu mesmo E ninguém nunca falou nada Aí quando rouba essas tuas canetas É a ruim da Bic Tudo falhando Aí tu vem caçar a conversa É ruim, mas é minha, sua porra E o que foi, mulher Que eu roubei de tu? Me diz, sua cínica Tão sonso assim Nossa, então joga na roda Quer que eu peguei teu? Ok Um marca texto Não sei nem pra que Porque nem texto tu lê Um corretivo líquido Que você rouba só pra passar na cadeira Desmanchar pra virar um pó e cheirar Uma régua de plástico Que você roubou e saiu medindo o trem dos meninos Aí o Caio se revoltou e quebrou a régua em tu Logo depois eu comprei uma régua de metal Que você entortou Batendo nas costas do Eduardo Fora as minhas canetas caríssimas Da fábrica Castel Não chega, tá bom Não precisa humilhar não Não, tem mais um Porque a bonita professora Pegava a tampa das minhas canetas Pra ficar quebrando aquela merda lá E ficar jogando em vocês professores Vou saber, viu senhora Sorry professora Era brincadeira Mulher, se eu soubesse que tu gostava Tanto assim de plástico Eu mesma tinha te enfiado a borracha Aí pra porra a menina é nojenta Gente, que conversa feia Eu vou ser disputando Quem é que rouba mais Meu Deus do céu Que vergonha Então professora Mas nós deixamos dessas manias feias Realmente professora Ah, vem professora Puta que pariu Que eu roubarai minha camisa Ah não Nós meu mamilo pra fora Não, é pra porra Vai pra onde assim, hein bonita O que mulher Passa o celular Bicho, eu não sou muito de ver status não Mas se tu quiser pode anotar Meia três Minha filha É esse celular aí, ó troncha É o que? Pra quê? Tava no novo regulamento de regras, gata Você não leu não? Não, quer que leia isso ali? Minha querida Isso é inadmissível Quinze folhas com mais de trezentas regras Quer que leia aquela porra? Pois é, né É uma pena me dar Isso aqui agora é um presídio, é? De forma Eu tô aqui presa com você Não tá vendo não? Mulher, como eu não li lá no regulamento Hoje eu levo lá pra dentro Só que aí eu não mexo E amanhã eu não trago Como você não leu o regulamento Aí o problema é todo teu Né? Me dá essa merda Eu guardo aqui, ó Não Eu guardo aqui no peito Não Eu amarro ele aqui no meu cabelo Não, senhora, gata Bora Bote na minha mão Isso não vai ficar assim, tá? Gente, que putaria é essa? Que eu cheguei ali Arrancaram o celular da minha mão Como se eu estivesse carregando Um quilo de cocaína Sim, gata Você não foi a única Pegaram o meu também Filha, pegaram o meu Foi de dentro da minha bolsa Fala, mulher Eles são parecendo um cão farejador Mesmo, né? A gente tem que fazer alguma coisa, gente Pra mudar isso Fazer o quê? A gente põe todos os funcionários Pra fora da escola Tranca toda a escola E dorme aqui dentro Minha filha, você não tá no filme Da Disney, não Acorda Lembra aquela vez Que tiraram a recuperação? Aham, aham A gente não fez uma enorme greve? Sim Vamos fazer outra Só que dessa vez A gente tem que levar a sério Realmente Dessas putaria, véi A piroca redesenhada nas bandeiras É uma coisa séria A gente tem que fazer vários cartazes, hein, gente? Eu já comecei aqui, ó Que porra é essa? Quero o meu celular com S? Eles vão te tacar o celular na testa Vamos separar aqui as atividades Você vai fazer um grupo com toda a escola E vai avisar dessa putaria Ok Vocês vão passar lá em casa Pra gente fazer os cartazes Tá bom Vocês compram o material Porque vocês são os únicos Na sala que tem dinheiro Amanhã, antes de vir pra escola Todo mundo passa lá em casa Pra gente organizar a putaria E a gente tem que fazer um grito de guerra, gente Ó, ó, ó Celular no meu botão Tira esse garoto daqui, gente Pelo amor de Deus Bom dia Bom dia é o caralho que eu tô bolado, hein? Ai, meu saco Vem cá, que porra de ideia Foi essa de juntar as duas turmas Segundo de tarde Com segundo de manhã Vocês não pensam, não, é? Meu filho Tem pouquíssimo aluno Só dá um turno só, tá? Sinto muito Pouco? 40 alunos na sala de um metro por um metro É pouco pra ti? Sim Não, e vem cá Vocês tão fazendo a porra Da limpeza desses ar-condicionados É com massa corrida, é? Não, é com massa parada Porque... Porque ele tá saindo vento de lá De dentro, não Vocês tão entupindo o buraco E ainda pra piorar A tia quando vai ligar Bota no 26 Essa mulher maluca Ela tá achando que Quanto mais número Mais gelado fica É falar pra ela que é o contrário Não fale assim da tia Fabi O problema dela se chama TDAH Eu vou anotar aqui As suas reclamações E vou fazer nada Brincadeira Vou falar na próxima reunião Pra galera Mais alguma coisa? Tem sim Responde onde é que vem O senso de medida Daquela tia da cantina, hein? Porque a bonita Coloca menos de duas Coisa de arroz no meu prato E ainda tira metade Ela quer que eu coma o que? Três grãos de arroz? E pior é com a salada Porque todo mundo sabe Que não tem alface pra todo mundo Quando chega na minha vez Ela pega, corta a rúcula E taca duas rodelinhas Deixa eu tomar aqui De tomate cereja Calma Desculpa Eu vou me conter Respira Por falar em respira A porra daquela sala ali Fede, tá? Eu sei Eu sinto daqui Mulher, sabe o que é que eles fazem Durante a aula? Junta quase cinco meninos Vão lá pro canto da sala E fica disputando Quem é que tem um peito mais alto Aí junta o cheiro de chulé Que já tá lá Mais de novecentos anos O cheiro de peito O cheiro de bosta Arroto E ainda o suor É quatro horas de aula É quatro horas de tortura Meu nada E com as necrosas Eu não ia entrar naquela sala de vocês Nem se aumentasse meu salário Então tá Eu vou falar sobre as suas reclamações Na reunião com os outros servidores Falar na próxima reunião Pra servir de porra nenhuma É porque você não resolve nada Tem sete anos que eu estudo aqui Desde o primeiro ano Até esse sétimo É a mesma coisa sempre Não é falta de reclamar não Porque sempre eu passo aqui Pra fazer uma reclamação Eu sei bem disso O que eu não sei É porque tu ainda perde teu tempo Vindo aqui Eu vim a perder tempo aqui Pra sair daquele inferno Bora vai lá pra tua sala Antes que tua professora Sinta falta de você Falta de mim Meu amor Quando eu saí de lá Ela tava jogando Candy Crush Agora ela deve tá no Subway Service Vamos continuar nosso conteúdo Né galera A gente tava falando sobre capitalismo Né E assim O Brasil Ele é capitalista Né Vala e é Eu nem sabia Porque tipo assim Ele não é tipo a Venezuela Né Que tipo Não é capitalista Que diabo é que esse doido Tá falando Mulher Ai mulher é triste Tentar entender Viu Mas assim né Por alto dizem que já já A gente virou a Venezuela Né Então assim Eu quero ver os neguinhos Que tava fazendo politicagem Fazendo o L Quando tiver comendo carne de cachorro Tá Começou a putaria de novo E gata Eu só não tato um L Na minha testa Primeiro porque eu tenho um sexo Né Segundo porque eu não sou idiota Que nem certas pessoas Mas agora assim Em relação a fazer o L Meu amor Eu faço com as duas mãos E ainda no meio dos peitos Pra ficar bem sexy Enfio Eu tô engordando meu pichezinho Lá de casa Viu Fome nós não passa não Por culpa desse governo de bosta Aí hoje tá tudo uma bosta A educação tá uma bosta A saúde tá uma bosta Na tua boca também Só pode ter bosta Porque não é possível Tudo perdeu o valor Na merda desse governo No tempo do meu presidente Carne tinha valor E tu comia carne caralho Tu era professor porra Tu quer vir aqui me dizer Que comia carne Pelo amor de Deus Olha que desacato No tempo do meu presidente Que aluno respeitava o professor Porque ele era a favor das peças gata Que era quem ia ficar à vontade Pra fazer o que quisesse No tempo do meu presidente Era legalizar as armas Mas só vai acontecer Essas putarias de hoje em dia E agora Depois que o presidente Merda de vocês entrar Esperaram entrar Pra fazer o L Pra fazer o L No teu menino Tu vai pra onde Boneco de voodoo Amor é o seguinte Eu não lembro de ter matéria De política no meu horário não Tá Quando você parar De chupar os ovos Do seu político Cururu de enxorrada E voltar da aula De geografia Aí eu vou pensar Se eu volto pra sua aula Ok Até lá Eu vou estar falando Muito bem de você Lá na coordenação Tá Obrigado Oi caralho Grita não Cheguei amiga E cadê a Sarah Tá vindo aí Quer sentar aqui dentro Ou lá na calçada Aqui fora mesmo Então vem pegar a cadeira Vagabunda Sem educação Isso Continua xingando Palhaça Já já a mãe Sai aí com a biblia Na mão Pra te exorcizar Me sorry amiga Pelo amor de Deus Pra se a cavala Da Sarah Vai demorar Ela demorando ou não Só quero que ela Chegue calada Minha mãe já falou Que se ela ficar Com essas gritaria dela Aqui na frente Da porta da casa dela Ela vai meter A cabada de vassoura Nas costas dela E aí Caralho Puta merda Hi my friends Estão de boa Né boy E cadê meu assento Gente Mulher cala tua boca Fala baixa É 10 horas da noite Tu tá doida Tu tá achando Que tu tá onde Tá que nem a rua Do cu da mãe Joana não Ai me sorry amiga Eu vou pegar minha cadeira Tá A tia tá lá Vou falar com ela Não 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 vai não Pelo amor de Deus E se tu chegar gritando Assim é perigoso A mãe te quebra logo Lá na porrada Lá dentro de casa Deixa eu ir lá pegar pra tu Valeu achei que ela gostava De mim Que porra de gritaria Sai fora hein Que gritaria mãe Quem é que tá aí As meninas Que menina A Lara e a Sarah Essa Sarah não tem casa não É Eu já vou dormir Né pra ficar gritando No meio da rua Que nem um cartão de hiena não Tá então todo mundo aqui Já deu Fala baixo Eu nunca deu Ali baixo Tá deu Mulher fala baixo Que caralho Tu não tá escutando Eu falar pra tu Falar baixo não Pô Já vai ainda Fala o meu nome Essa inseta Ô meu pé É Bora sai da minha rua Sai Bom dia Como posso ajudar O de ajudar Tomando vergonha na cara Né Sonsa Como é que é A décima que talvez Que eu venho aqui reclamar Daquele tanto buraco Que vocês colocarem Pra preencher Cargorada de inglês E ninguém nunca faz nada O cara só piora Desculpa Quais são suas alegações Contra o profissional As minhas alegações É que aquele infeliz Dá as costas loucas Só se formou na faculdade dele Pra amulhar os outros Só porque a vida dele é uma merda Ele se acha no direito De descontar nos outros Aí ele vem dizendo Que a gente não presta pra nada Que a gente não tem futuro Que a gente não tem atenção Com nada Que a gente é burro Hã? Será? Será que essa história Não tá mal contada? Será que isso não foi mal entendido? Será que você não escutou Meio errado? Será? Será que você tá testando A minha paciência? Será? Não Porque eu acho Que o profissional Não seria capaz De falar um absurdo Desse pra você Creio eu Que tenha rolado algum equível É Voltar pra dentro Aquele cubico E aquele cavalo Começar querendo me humilhar Eu vou sentar a cadeirada nele Ele já é torto Ele vai virar uma curva Ó o bullying Tá? Relaxa meu amor Você só vai responder Um processinho Bem de levinho Aí é E eu pego E vou mais de levinho Ainda processo Professor Humilhar pequenos jovens Pobres de defesa E desprovides de inteligência E ainda processo A escola Por negligência Porque eu vim aqui Falar várias vezes O ocorrido E você pegou Cagou E entrou com o meu problema E deixou eu resolver Na fase da porrada Você tá achando Que só eu retoro Meu amor Eu boto o seu na reta também E o daquele pá Com derrame também Já já tu explode Fica brincando Com a minha cara Pra tu ver se não é O último ano Que tu passa roupa Na verba do lanche Olha mulher Um infeliz desse Cadê mulher Tu já terminou Com aquele teu sonho lá Ô mulher Para de chamar ele assim Coitado Meu irmão Aquele menino Só tem olho e orelha Tu quer que eu chame ele de que? Brad Pitt Não mulher Mas também não precisa Esculhambar o bichinho Precisa Que você não vai ficar com ele E cadê Já terminou? Então Que mulher Eu tô sem coragem Pra terminar É porque eu sinto Que ele gosta de mim Tu acha que vai gostar amiga Olha aquele menino Comparado a ti Como é que não vai fazer mulher? Porque tu sabe Que aquele menino Não gosta de mim Ele vive achando Que eu fico arrumando Mais pra ti E tá certo Que arrume mesmo Uai bicho Nós sai só Tu acha que ele vai deixar Nós dois sair só Junto Então nós vai com ele É o que? Mulher pelo amor de Deus Olha aqui pra minha cara Tu acha que eu vou passar O carnaval inteiro Segurando vela pra pri Pra aquele demônio Para mulher Coitado Ti manca Ele é mó de boa Mulher ele não é de boa não Ele é um otário Amiga se a gente sair com ele Ele paga o rolê Mulher ele pode me dar mil reais Que eu não saio da minha casa Pra ficar olhando Pra aquela cara de cu dele Não e ele quer que eu vá passar Esse feriado de carnaval Lá com a família dele Pois você se lascou Porque se ele já é feio E insuportável Imagina o resto da família dele A gente se lascou A gente quem amiga? Não existe a gente Numa situação dessa Se você se meteu nessa sozinha Então você vai resolver Essa sozinha Tá maluca? Tu acha que eu vou perder Meu carnaval Pra ficar olhando Pra aquela família Do teu namorado Cara de bunda? Aqui ó Ah pra puta que te pari Mulher eu tenho vergonha disso Ó eu achei que tu ia me acompanhar Eu teria vergonha de acompanhar Era com ele E sozinha pra mim era lucro Menina termina com esse brocha logo Que vai ter seresta Bem que não sei o Raimundo Moço vamos pra lá Será? Com certeza Deixa eu te contar Como foi a conversa Vai minha filha Conta tudo Amiga eu quase igualizei Primeiro eu falei assim Ó Aí o filé falou assim Que? Aí o filé respondi Caracas Aí ele me olhou e falou assim Relaxa Ó Gente se vocês não perceberam Acabei de chegar na sala Quero silêncio E todo mundo olhando aqui pra mim Tá? Hum Ai 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 Vai mulher termina de contar Aí depois eu perguntei E aí? Aí ele falou Tudo de boa Vixão como eu tenho um ódio De pedir silêncio E a pessoa não calar a boca Ô peça insuportável Nem a mãe aguenta Porque nem pra reunião vem Aí a filha fica conversando As aulas tudo Que nem um papagaio meleiro E a mãe sem saber de nada E não pode nem falar nada Porque se falar alguma coisa A menina vem com a história De vou hablar Vou hablar Vou hablar minha boceira Mulher eu acho que essa velha Tá falando de ti Mulher eu tenho a certeza Só que eu prefiro não falar nada Porque eu prometi pra mim mesmo Que eu não ia me trocar Com certos tipos de pessoa Como é Júlia? O que amor? Fala na minha cara Na minha cara Isso fica de deboche comigo Tá? Deboche? Eu? Vai brincando com a minha cara Mulher tu me respeita Que eu nem gosto disso A tua mãe não veio pra reunião não? Tu viu ela aqui? Como é? Não a minha flor não veio não Mas o comunicado pelo menos Chegou até ela Não o comunicado ficou No primeiro lixeiro que eu vi Então quer dizer que tu não entregou O comunicado Mas ela sabia da reunião Sabia sim senhora Que a senhora fez o favor De mandar pelo whatsapp né Ah ela viu? Não teve como não ver A senhora mandou 5 vezes E ainda ligou né Como é que tu sabe? Ela me falou Ah tá que bom Ela falou mais o que? Ela me perguntou Essa senhora não tinha nada pra fazer Essa senhora era desocupada Sério? Falou mais alguma coisa? Quer mesmo saber? Não deixa quieto Gente pra aquecer A nossa volta às aulas Eu quero uma redação Sobre como foi a senhora de vocês Bem detalhada E o que vocês querem pro futuro Mulher ruim é que nessa senhora Eu só dormi e limpei Caguei Caguei E caguei Tem nada pra contar nessa porra Mulher triste Eu também tenho nada pra colocar aqui não Será se eu contar a vez que eu participei do incêndio? Como assim? Porque o cara meu vizinho Tacou fogo na casa da mulher dele lá E como o meu quarto faz a divisa com a casa dela Eu praticamente participei do incêndio Bora gente 8 horas pra fazer 5 litros de texto E botar 2 pontos não existe Pode começar você Bom As minhas férias foi uma bosta Eu passei as férias todas Limpando Limpei casa Limpei sala Limpei área Limpei banheiro Limpei chão Limpei teto Não saí pra nenhum lugar Até porque os lugares que eu tinha pra sair Era tudo broxa Eu preferi ficar em casa Mandando meme pra minha amiga Que na atual conjuntura eu parei Porque ela não reagia a porra de um meme Toda vez que eu marcava ela Nem um kkk Ela se prezava pra comentar Então eu parei de marcar ela A coisa mais emocionante Que eu fiz em todas as férias Foi pegar o celular da minha amiga escondido E pedir um pix pro velho delas Passando por ela Inclusive a minha sensação E um dos acontecimentos mais empolgantes Que aconteceu nas minhas férias Foi quando a minha mãe Me ofereceu pra limpar a casa da minha tia Oito horas da manhã no domingo Eu usei a empolgação pra me enforcar Mas tá tudo bem E o meu objetivo de vida É conseguir um dinheiro Pra levar as minhas amigas Pra se construir fora do Brasil Pra dar um futuro melhor pra elas Chega gente Vou parar por aqui Porque senão vou chorar Arrasou Bom dia pessoal Senhores pais Queridos alunos Nunca vi tão comportados Parece até uma miragem O motivo dessa reunião É porque assim Essa daí é uma cobra Já já ela começa a jogar o veneno pra fora A gente tem que fazer essa ponte Pai, escola Porque assim A gente não é obrigado A cuidar do capeta de vocês Pra vocês ficarem em casa Tranquilos E a gente aqui tem que se dopar De remédio Pra não dar na cara Do infeliz desse Viu? Né? Então vamos começar Ixi como ela é simpática Aqui é a equipe da escola Eles vão se apresentar Porque eu também não tenho saco Pra ficar apresentando ninguém Bom dia gente Eu sou professora de geografia Tá? Eu queria contar uma pequena história Pra vocês Porque eu acho uma putaria O que essa galerinha nova Tá fazendo com os professores Tomara que ela fale de ti Me passe vergonha Pra eu te dar um tapa aqui logo Eu me formei no IAD Por isso que é burra Eu fiz dois anos Na minha faculdade Grávida Com a filha de pendurado Chupando o meu peito Mas eu coloquei uma meta pra mim Que era terminar a minha faculdade E depois que eu terminei O que aconteceu? Nada Então o que é que eu tiro disso tudo? Nada E o que é que eu quero dizer com isso? Nada Eu só queria falar alguma coisa Bom dia Essa mulher é louca Louca, louca Ela não fala nada com nada Eu acho que todo dia a gente vê pra que ela se dopa Ela é estranha mesmo, né? Não é assim mesmo Ei mãe Oi Oi Eu queria pedir a compreensão de vocês Que a gente precisa de silêncio Olha a mulher Agora eu vi Grita assim mãe E tu que rouba a verba do lanche Respeita-me Tu acha que eu sou adolescente? E tu que rouba a verba do lanche O que acontecia muito Da mãe ligar aqui E falar O meu filho tá com dor de garganta Tá com recção iniciada Dava 5 horas O feio dele tava bem que Na porta do colégio Esperando os coleguinha pra ir jogar bola Exatamente por isso A gente optou pelo que? Atestado Se tiver atestado Falta justificada Se não tiver Vai levar 5 faltas em um dia Ai meu filho quebrou o braço Tinha atestado? Não Problema Vai levar falta Ô diretora Tem uma dúvida Oi mãe Pode falar Eu moro a 7km da cidade O dia que o ônibus quebrar Que é o que mais acontece Eu tenho que mandar um atestado também? Não amor Aí você já tá querendo Lacrar né Faz um Twitter Quando é caso do ônibus quebrar O motorista do ônibus Liga pra gente e avisa Gente Última prova antes das férias Tá? Então faça essa merda com atenção Na semana que vem Você não tá aqui com essa cara de cu Fazendo recuperação Todos receberam Eu não professora Uai eu tinha conferido todas as provas Gente antes de vir entregar Deve tá aqui nas minhas coisas Aqui não gente Deve tá lá na sala da coordenação Vou lá Pera aí Ô Lu Lu amor Vem cá Oi amor Lu mulher Fica aqui rapidinho Pra eu pegar a prova do menino Que faltou ali na coordenação Fico sim Pode deixar Pode ir lá Fica de boa Gente alguém fez a 1? Eu É a Obrigada Uai gente Vocês tão querendo ficar sem a prova de vocês É? Que isso Luzinha linda Cadê alguém fez a 2? Lá nada Pois é ali no do Arnô Tá porra Arnô Tu já tá na 7? Já Pera aí Deixa eu só copiar aqui A 2 é a B A 3 é a C Valeu Arnô Merda Tem que fazer o caralho Uma redação Moço Que job é isso? Eu já fiz Pô Pô me passa tua folha aí Pega aí Valeu Arnô Gente vocês tão colando assim na minha cara Que falta de consideração mulher Não gata mulher E nós só tá te ajudando Minha gente Será se isso tá vivo? Ei menino Ei poço de bosta Vá na moneone Ih Já tá fedendo já Não Ah É prova é Sim gato Aproveita que a Solange saiu E marca teu gabarito pelo do Arnô Gente a Solange não tá aqui Mas eu tô tá E eu exijo o mesmo nível de respeito Que vocês tem com ela comigo Ai aproveita que tu tá aí Pega uma caneta pra mim Marcar aqui o gabarito rapidinho Arnô Qual é a 1? A A 2 B A 3 Cheguei Puta que pariu Tu tava fazendo o que na cadeira do outro hein Apontando meu lápis mulher E saiu uma caneta Terminei 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 Ei mulher ele mandou bem assim ó A mãe saiu pode vir Bora lá mas eu Eu? Se não for tu é quem hein minha irmã Ô mulher e se tua mãe descobrir Tu sabe que ela já não gosta de mim Vou sorrir pra alguma coisa Toda vez que tu vai fazer eu vou mais tu E aí cachorro como foi? Aí amiga foi uma delícia Será que ele vai me mandar mensagem ou eu mando? Tu é burra? Tu vem lá da baixa da égua pra dar pra um trem feio desse Que não dá nem água só pau Tu ainda vai mandar mensagem? Eita porra Que foi? 50 ligação não atendida De quem? Do teu pai E por que que meu pai tá te ligando? Ele acorda que nem pai tu tem Mulher eu saio da minha casa pra te ajudar a dar esse teu grelho E tu fica só me humilhando I'm sorry Mas quem foi que ligou? A mãe horta Tchau eu não tenho nada a ver com isso Tá perguntando onde é que eu tô Oi mãe é que eu tava aqui na casa da Júlia E nós veio comprar uns trem aqui fazer brigadeiro na casa dela tá Júlia teu culpa Eu falei pra minha mãe que ia lá pra tua casa Puta que pariu Que? Eu acabei de sair da casa da Júlia Desgraça Mandou um áudio Desgraça Ô tua desgraçada Onde é que tu tá aí fuleira Vagabura Tu me pediu pra sair? Eu deixei tu sair? É que porra eu deixei tu sair? Quando tu chegar aqui eu vou te amarrar no pilar Pra ver se tu sai Eu vou quebrar tuas pernas na paulada Então Fudeu Olha amiga Tu veio pra dar e cagou no pau Amiga agora a gente tem que manter a calma Arquitetar um plano pra gente entregar na mesa dessa mulher Tudo tem que fazer sentido Tá A gente vai falar que a gente tava lá na calçada Hã E depois a gente foi lá na quadra ver as meninas jogando bola Hã E depois a gente passou pelo mercado e já tava voltando pra cá Hã Arrasamos Demais Ai Que foi? Impressão baixa eu acho que esse não foi boa ideia não Cara é sentindo a morte Vem mulher olha Sente essa vibe amiga Olha que paz Tá sentindo? Esse cheiro de merda de vaca Tô sim Não mulher isso é detalhe Olha essa vibe cara Bem rústico né Tu quer ir lá no curral ver o gado? Porra de gado mulher Eu olho pra tua cara todo santo dia Quer andar de cavalo? Mulher olha bem aqui na minha cara Na minha feição Tu me enxerga em cima de um cavalo Tu quer pescar? Aqui tem vara Não mulher cancela Eu não tenho paciência pra pescar não Mulher que não tem aqueles quadriciclosão Que tipo aqueles carves de gine anda Pra andar dentro do mato não Mulher não tem não Mas tem o bisão Tu quer andar? Quero Bora lá Bora Cadê mulher o bisão? Uai mulher tu até é cega Uai na tua frente Essa daqui Mulher mas tipo assim Ela liga e funciona Meu bem ela é melhor do que uma moto de rali Mulher essa aqui não liga mais nem se for na base do milagre Tu tá humilhando a minha bis Empurra bem pra tu ver se ela não pega Não mulher tá de boa Relaxa Vamos andar de pé mesmo Se qualquer coisa tem a gaizeira E ela tá em perfeito estado Em perfeito estado Sai cachorro velho daqui Vem mulher vem ver o bisorrinho Nossa amiga que lindo Olha aí amigo Não sei que mama mais que tu Olha lá a boca sua puta Minha mãe tá bem ali I am sorry Mulher olha que refresa linda Tu quer entrar? Eu? Eu vou entrar nisso aqui pra que minha irmã? Pra tomar um banho bicha Represcar Não amor Cancela Capaz eu entrar aqui pra refrescar isso aí com leptospirose Mulher vem cá Onde é que tá o wi-fi daqui? Mulher lá no morro Lá na estrada Tu quer ir lá? Aí em cima Lá no morro? Não bicha tá de boa Eu acho que eu preciso desconectar um pouco né Me conectar com a natureza Sai Sai caralho Mulher tu quer manga? Não Quer cajar? Não mulher Quer caju? Não Tu quer o que minha irmã? Então tu fica aí só calada Mulher só queria um wi-fi pra postar a foto que eu bati ali na árvore bem veganinha Xô não sei pra que que tu veio Meu Deus do céu Mãe mulher Babado Que foi? Inclusive Amanhã eu só entra se a hora for comigo tá? Que que foi que tu aprontou dessa vez hein? Mulher O professor me humilhou mulher Voltou pra baixo O cachorro disse até que eu roubava É o que? Bora contar esse story direito Vou te explicar agora Que que aconteceu Ah Um insistente que não tem o que fazer Que eu acho que ele não tem o que fazer não Pegou o caderno de outro filho Que a única coisa que sabe fazer é arrumar confusão E colocou em cima da minha mesa virada ao contrário Aham Quando eu olhar a capa eu achei que era o meu né? Porque era igual E aí? Aí eu peguei e soquei dentro da minha bolsa Aí eu peguei e fui no banheiro né? Aí eu bati a minha foto Gravei meu tiktok Bati o meu boomer É por isso que toda hora que eu olho tu tá um line né? Seu porra Eu vou é cancelar essa de tu levar celular pra escola Nesse intervalo o menino começa a procurar o caderno dele Quando eu entro dentro da sala O menino tá mexendo na minha mochila Ah Aí eu sem querer muita explicação né? Já cheguei assim Já chegou gritando com o menino né? Um tom um pouco mais alto Perguntei o que ele tava pegando dentro da minha mochila E o menino me saca o meu caderno O meu caderno de dentro né? Eu achava que era o meu Fuei na mão dele né? Porque eu achei que era o meu caderno E eu não tava acreditando na audácia Que aquele menino tinha de meter a mão na minha bolsa Pra pegar o meu caderno Nisso O professor que tava dando a matéria Escutando a algazarra Virou E perguntou o que que tava acontecendo Você deve que tava fazendo a maior cachorrada na aula do cara também Eu expliquei E ele falou assim Dá o caderno do menino que todo mundo já sabe que você pegou O que? Escuta Falei Como é que é? Aí ele falou assim Eu vi Aí eu peguei e falei Ah então tu tem olho no cu né? Porque tu tava virado de costa Meu Deus do céu Eu não te ensinei isso não Mas pelo menos levou a desaforo Aí ele não discutiu muito não Só foi pra fora Aí eu bati palma Vocês sabem o que que acontece quando eu pato palma né? Não Fui lá na colegação Fiz puxar nas câmeras E aí quebrei minha cara né? Porque realmente eu tinha enfiado o caderno do menino da minha moça Aí eu não teria colocado lá Se o outro não tiver colocado na minha mesa Então caiu pau nele Grata E aí amanhã tu vai ter que ir lá na escola Para resolver o pior do professor E segundo esses slides galera Foi assim que o Fábio Pochá quase mata a GQ de depressão Ô princesa do estado de Chornobil Tu não tá mexendo o celular na minha aula não né? Lógico que não Príncipe do estado de Fukushima Vai passar ela da Solange agora Não te ir pelo amor de Deus Na secretaria não Sim mega médica Tu tá achando que tu vai pra onde acompanhando a outra aí? Vou defender ela E você escutou eu mandando você sair? Eu autorizei você sair? A bicha é neurótica professor Toda prematura Qualquer coisa que acontece Ela chora, chora, chora Não reza o porra nenhuma Se eu te xingar eu posso ir com ela? Pode Como? Vai pra fora agora Vem amiga Oi tia linda Com licença Com licença Tudo bem? Oi meninos Bom dia Podem ficar à vontade Bora lá Qual foi a merda que vocês fizeram dessa vez? Ela é nada demais Ela tava vendo a hora no celular E aquele ladrão de oxigênio Mandou ela vir pra fora Sim, mas é hora de aula não é pra ver hora Ô meu amor Desculpa Calma Meu filho E você falou o que pra ele? Falou porra nenhuma Você abre essa boca Eu só ia sair sua luz E tu tá aqui por quê? Eu? Eu vim pra dar apoio emocional pra minha best né? Aquele zika vírus lá não queria deixar eu sair não Disse que eu não tinha dado motivo Aí eu fui e dei um motivo Tu fez o quê? Pelo amor de Deus Xinguei ele Puta que pare Eu vou ter que ligar pra mãe e pro pai de vocês I'm sorry Pra mãe não tinha Pelo amor de Deus Minha mãe vai ligar pra minha mãe Pina para de escândalo Alguém tá te batendo? Eu vou ligar só como protocolo Entendeu? Vou deixar que eu vou ter uma cautela Na hora de falar da merda Fica de boa Com você eu não vou ter essa cautela não Tá chegando o professor? Tá achando que tá onde? No cu da mãe Joana? Não vou nem ligar pra família dela Que a voz da mãe dela me estressa Gente como vocês sabem Ou não sabem também Porque eu mesma não sabia Esse mês ou essa semana Não sei É comemorado o dia da árvore E aí jogaram na porra da minha mão Caralho do mural E eu não tô nem louca Não tenho paciência E muito menos recebo Suficiente pra gastar horas da minha vida Fazendo a porra do mural Então é assim Eu vou dar ponto pra vocês E vocês vão fazer por mim Olha como é pilantra a mulher Né bicha? Ela ainda vai sair dizendo que fez essa merda sozinha E vai levar todos os créditos Pra mim eu tô vendo Sim, falou baixo Mas eu escutei Mas também como é que não escuta? A azul dele é maior que a cabeça E a cabeça dela não parece nem um capacete Parece um botijão de gás Parece o Dumbo bicha Vocês tão me tirando de otária né Só pode Dá logo uma advertência pra ela Professora Menina cala tua boca Que ninguém tá falando contigo Não precisa ninguém falar comigo Pra responder não Porque informação pra burra Eu gosto de dar de graça E é por isso que tu é bem informada né Gegona Olha aqui Ai garota Fala com a minha mão Gente eu que precisar aí Cartaz, cartolina, pincel Alguma coisa desse tipo Vocês falam pra mim Pra ir buscar lá tá? A bicha tá com medo Não falar pra alguém aí moleque Não amor É porque aluno não pode entrar lá no estoque Porque vocês roubam É o quê? Como é? É gente Se vocês roubam um dos outros aqui dentro da sala Vocês não vão roubar da escola? Vocês querem enganar quem? Eu já tive aí gente Eu roubava livro no meu tempo Nunca nem li Mas eu roubava A gente também né amigo? É Amava Coisa de gentinha Mulher tu escutou? Mulher Olha a sua nojenta Gente É quem come esse teu grelo Vem pôr de nojento Todo sebento Sua porca imunda Gente se for pra ficar discutindo Que role pelo menos um tapa na cara Tá? Vocês estão no ensino médio Essas briguinhas de boca É coisa do fundamental Pô tia Essa daí não tem coragem De meter a mão em mim nunca Tem o coragem mesmo não? De meter a mão em bosta? Deus o livre Tô nem doida Você eu não deixava Boxe é o que ela tem na boca Toda vez que ela abre Ela empesteia a sala toda Acho engraçado Que seu namorado reclamou Muito pelo contrário Acredita? Gente vamos parar com esse acasalamento Que eu quero dois pontos Amiga vamos fazer um poema pra árvore Vamos bicha Eu escrevo O pau caiu com a folha Sem folha o pau ficou O pau caiu da folha Porque a árvore teu cu assoprou Assim eu amei Também? Que porra é essa gente? Vê mulher Porra de poema de cu é o caralho Tira essa merda É só uma árvore Fala bicha Tá bom Tá bom Tira essa merda Tira essa merda Tira essa merda